Eu vou viver reagindo A demanda dos outros Então assim Quem é TDAH precisa Principalmente ter muito esse critério A gente quer ser Uma pessoa diferente As pessoas quando falam assim Ah Tem que ter disciplina A impressão que dá é que tipo assim Eu tenho que acordar amanhã e ser a pessoa que eu não sou Porque eu sou um bosta A sensação é essa Eu sou um bosta Então eu tenho que acordar amanhã Sendo a outra pessoa E aí eu espero anos da minha vida Todos os dias eu acordar sendo essa pessoa que eu não sou E a cada dia que passa Eu vou me sentindo pior que a pessoa que eu sou Porque entra ano e passa ano E eu continuo um bosta Certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de achar Que Tenho até medo de falar isso aqui Mas é De que tem que baixar alguma coisa em mim Baixa um espírito Dá lembra Aí o espírito toma conta de mim Eu sou aquela pessoa disciplinada de manhã Não é assim que a banda toca Como é que a banda toca? O sistema que você tem na tua vida É a minha definição de disciplina Pra mim disciplina É um sistema que você cria pra você Que força você a fazer coisas Que você quer fazer Mas que na hora você não tem vontade Eu vou te dar um exemplo clássico Que eu sempre dou Bruno Eu não Eu tô Com um curso de Rotina matinal Manhã indestraível Aí fiz umas perguntas lá nos meus stories Gente, fala pra mim Qual a maior dificuldade de vocês de manhã? Levantar Acordar Levantar Levantar da cama Aí Qual é o maior problema que faz com que você fique na cama? O celular Celular Aí eu falei assim Mas vem cá Onde é que tá teu celular? Tá carregando Aonde? Tem gente que falou embaixo do travesseiro Você acredita? Eu acredito O meu canseiro Caigou meu celular embaixo do travesseiro Era que eu mais sozinho antigamente Eu tinha doença com isso também, né? Eu tinha doença A Sarah sabe disso Meu Deus Como o pessoal só Meu celular se não tivesse acima de 95% Eu não ia dormir Ele ficava do lado dele Esperando ele carregar assim na sala Eu só ia dormir com acima Hoje em dia Felipe Foda-se 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 Hoje em dia Foda-se Se tiver com 35% Muito alta Muito alta Ainda tá muito alta Já teve pior Mas ainda tá muito alta Já teve pior Mas ainda tá muito alta E aí o que acontece? Eu falo assim Por que que tá carregando do lado? Por que que você não põe o celular pra carregar? Do outro lado do quarto Do outro lado do quarto Porque à noite Você deixar o celular pra carregar do outro lado do quarto É fácil Difícil é você não apertar o soneca Quando ele toca E ele tá a uma mão de distância É muito fácil Então assim À noite Você deixar ali do outro lado é fácil Você vai ter que levantar Bruno Mas aí quando eu levanto Eu vou lá Desligo o alarme Eu volto pra cama Eu falei Tá com soneca? Você colocou soneca? Tá Ah mas eu vim com o celular pra cama Beleza Vai baixar um alarme Que chama alarme Com Y no final Ele só vai parar de tocar Depois que você bater uma foto De um código de barra Que você vai pendurar na geladeira Você tem que ir lá na geladeira E colocar a câmera Pra fazer o match Que nem no Tinder Só que esse match é pra acordar Aí Aí beleza Aí ele desliga Mas se você não fizer isso Ele não faz Bruno não funciona pra mim Porque ele não tem problema Aí ele tem a opção também De você fazer 20 agachamentos Ele não para Ou então você vai ter que Jogar ele na parede Isso aí Isso funciona também Mas assim Aí você vai criando obstáculos Ah mas aí de repente Isso não funciona Não tem problema Então a gente tem que Mas aí é que tá Você tem que mudar o sistema O sistema forçar você A fazer uma coisa Que você quer fazer Mas que na hora Você não tem vontade Quando você Divide com alguém Uma coisa que você quer fazer Já ajuda É criar o hábito É Pra você criar o hábito Você precisa Forçar um pouquinho Exato Mas é que tá Muitas vezes a gente acha Que é a gente Que tem que ter Força de vontade Não tô dizendo Que a gente não tem Que ter força de vontade O que eu tô dizendo É o seguinte O negócio de ter força de vontade Tá funcionando Não Então Muda alguma coisa No contexto É isso que eu tô falando Tem que mudar o contexto Que é o que? É o ambiente É a tua fisiologia Muitas vezes E o momento Às vezes o momento É crucial Uma hora que você quer fazer Uma coisa é muito difícil Muda pra outra hora Que às vezes é mais fácil De se fazer Agora você tem que ficar Pensando na mudança Que você tem que realizar As pessoas querem achar Que elas têm que ser Uma pessoa diferente E aí O fracasso É sempre sucessivo Então assim Você Esse princípio Ele precisa ser aplicado Pra você conseguir Adquirir disciplina A disciplina Ela é o resultado De um comportamento Constante Enquanto você não conseguiu A constância no comportamento Não tem disciplina E a pessoa fala assim Ah, é porque eu tenho Que ter motivação Você tem que criar Um sistema Que vai forçar você A ter motivação Porque se tem um alarme Com uma ambulância Tocando Do outro lado Do teu quarto Pode até ser Que você volte pra dormir Mas deixa eu te falar Ah, você vai levantar Puto Mas vai Mas vai Você quer levantar também Que nem a branca de neve Ou vai Tá acordando todo dia Até meia dia Acordando atrasado Pro trabalho Com cabelo Coisa Aí você quer acordar amanhã Que nem a branca de neve Ah, mas eu acordei cansado Eu não tava acordando Nesse horário Você tá acordando Vai ter um tempo Pra se adaptar Ah, mas eu quero Acordar motivado Calma Não dá pra acordar Motivado amanhã Você tá tudo desregulado Você tem que ir aos poucos Fazendo essas mudanças E aí qual que é o problema A pessoa Ela tende sempre a olhar Pro que ela não conseguiu Ah, tá vendo É impressionante Ela acabou de conseguir Acordar no horário Regulou o sono Ai Mas Eu não tô conseguindo Escrever o tempo Que eu queria No diário Mas Você tá Escreveu 30 segundos Pelo menos Pois é Assim Você não tava conseguindo Nem levantar Agora o Fabio Maceio Tava falando Que ele tinha luta Até pra jogar Um saco de lixo E isso Pra quem tem TDAH é muito comum A tarefa às vezes Ela pode ser simples A burocracia Pra quem tem TDAH Ela Ela Elimina você De fazer as coisas Total Deixa de fazer Vou te falar Eu tô com a minha Carta de habilitação Não sei há quanto tempo Porque eu não vou Aí a pessoa fala Caramba Mas eu vou ser lá Sabe o que que é? Todo mundo tem um negócio Que chama Centro de recompensa No cérebro Como é que o centro De recompensa funciona? Assim Eu vou fazer um esforço Pra qualquer coisa Que faz Aventaro O시고